Aventura na Selva Bem-vindos à Aventura na Selva em... Uma aventura criada para que se divirtam! Yuppie! E o que temos que fazer? Vocês têm que encontrar o tesouro que está escondido em algum lugar desta selva! Mas cuidado! No caminho encontrarão perigosas tarântulas e serpentes famintas! Nós vamos pra casa! Espera, pessoal! Vocês têm três ajudas! A varinha mágica, a cabana do mago e a ajuda misteriosa! Que não sabemos o que é nem para que serve! Também terão a ajuda do guia! Ele vai mostrar o mapa pra vocês sempre que precisarem! Ah! Osinhos! É! Uma coisa importante! As ajudas só podem ser utilizadas uma única vez! As ajudamos a Aventura na Selva! Aventura! Uhul! 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 Muito bem, meninas! É a hora de começar a aventura! Aventura! Sim! Sim! Mas como sabemos pra onde temos que ir? Muito fácil, irmãzinha! Uhul! Uhul! Nós só temos que chamar o Osinhos! Quando chegarmos três, nós os chamamos, ok? Um, dois e três! Osinhos! Uhul! 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 Aqui eu estou e eu trago o mapa! Uau! Vocês tem que ir por aqui! Muito obrigada, Osinhos! Vamos, pessoal! Não temos tempo a perder! E agora, o que fazemos? Essa é a hora de pedir uma ajuda! Eu utilizaria... Ajuda misteriosa! Ajuda misteriosa! Ok! Vamos usar a ajuda misteriosa! Uhul! Uau! Uhul! Uhul! Bem, o pessoal estão quase lá! Aqui está o mapa para poderem checar por qual caminho devem ir agora! Olha! Temos que ir a esses troncos! Por aqui! Vamos, pessoal! Nós podemos conseguir! Uhul! 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 A gente consegue? Uhul! Uhul! Ei! Ânimo! Ânimo! Pessoal! Uhul! 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 Crocodilo bonitinho! Eu me como! Uhul! Uhul! Ajuda! Uhul! Tris! 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 A minha irmãzinha salva estará e o crocodilo bonzinho com ela será! Uhul! 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 Hum, tesouro. Hum, acho melhor. Ajuda, apareça. Olá, pessoal. Alô, que é o Di Marco? Aqui está o tesouro. Super garrasso. Parabéns, vocês conseguem, irmão Branco. Hum, cadê o tesouro? O tesouro são nossos amigos. Temos amigos tão especiais que eles criam aventuras para que a gente possa se divertir. O Di Marco é um grande tesouro. Não se esqueça de se inscrever. Pânico na caverna. Estamos sendo invadidos por olhos. Salve-se quem puder. Mizifu, socorro. Vamos, Tati. Eu não acho que eu vou aguentar muito tempo. Isso pesa muito. Ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Calma, Mizifu. Não há nada a temer. Calmo? Tati, como é que eu posso ficar calmo? Quando há milhares de extraterrestres na janela esperando para nos invadir. Não, Mizifu. Não tem nenhum extraterrestre atrás da janela. Hã? O que você está falando? Olhe com atenção, Mizifu. Hã? Hã? Só se trata do nosso amigo Drac. Hã? Eu sinto muito, Drac. Por um momento eu achei que os alienígenas estavam nos invadindo. E por isso eu estou aqui, porque tenho medo. Não sei o que tem na minha caverna, mas estou sempre escutando um barulho muito estranho. Já estou a dia sem dormir e estou esgotado. Podem me ajudar? Vamos, Mizifu. Drac, cadê você? Não, 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 pessoal. Eu prefiro ficar aqui. Tranquilo, Drac. Não tem problema. Vamos, Mizifu. Tati, e se for um extraterrestre? Mizifu, os extraterrestres estão no espaço. Eu não vejo nada estranho, Tati. Eu também não, Mizifu. Mas é que está tão escuro que eu não vejo nada. Hã? Que isso? Socorro. Entro, não entro. Entro, não entro. Entro. O que aconteceu, pessoal? Escutamos um barulho assustador e saímos correndo. Dava muito medo, Droque. Certeza que são aliens que vieram nos invadir. Oh não, os extraterrestres invadiram a minha caverna. E Zifo não são extraterrestres. Eu acho que são, Tati. Eu também acho, Tati. Vamos ver. Vocês veem, pessoal? O que foi, Tati? Pessoal, eu não vou entrar aí. Está cheio de extraterrestres. Também não. Nem eu. Posso dormir na sua casa? Ah, claro que sim. Alguém pode me explicar por que estão fazendo tanto barulho? Não me deixam dormir. Pois então só era um rato? Pois claro que eu sou um rato. O que vocês acharam que eu era um extraterrestre? E eu vou dormir. Ah, outro caso resolvido, Tati. Sim, Mizifo, mas por que não dorme na sua cama? É que eu ainda tenho medo de extraterrestres, Tati. E se nós resolvemos o caso, por que o Droque está dormindo aqui com a gente? Não esqueça de compartilhar. A escova bombeira. Muito obrigado, amiga. Quem que está chamando assim tão cedo? Bom dia, Mr. Monim. Tati, o que aconteceu, amiga? Lembra que eu ia deixar minha vassoura com você hoje para que você transformasse em uma vassoura bombeira? Uhum. Pois aqui está. Olha só. Você vai ter que ter paciência porque ela é um pouquinho instável. Hum. Minha torrada. Eu já vou. Tchau. Tchau. Para, vassourinha. Para. Ai, ai, ai. Que tontura. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Calminha, bonita. Calminha. Toma, vassourinha. Vamos ver, vamos ver onde estará. Aqui está. Agora eu vou instalar em você essa sirene para quando houver uma emergência. Oh, 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 oh. Oh, não fuja. Ah, te peguei. Vem comigo, vassourinha. Tá pronto. Vamos ver como funciona. Muito bem, funciona perfeitamente. Agora vamos instalar a mangueira Apaga Incêndios. Certo, vassourinha. Vassourinha. Uff, que cansada eu estou. Ah, oh, não. Ah, que tontura. Obrigado vassourinho Pronto, temos que ver se funciona bem Funciona perfeitamente, agora vamos nos vestir Vamos ver, vamos ver Bem, acho que não se veste assim Agora sim, ficou perfeito Oh, mas que bonitão que eu estou Vamos testar a escada Comecemos Funciona bem E agora o que aconteceu? Oh não, está emperrado Aí está, com uma pancadinha se ajeita Socorro, ajuda Ótimo, e agora o que eu faço? Hum? Os bombeiros do espaço ao seu dispor Isso é sério? Dê um like e se inscreva